E olha, a gente foi preso o homem que se passava por médico para furtar em hospitais aqui do DF. Vitor Gomes tem os detalhes pra gente? Tem? Põe aí. Olá, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. A polícia civil, através da segunda delegacia de polícia, prendeu um homem suspeito de se passar por médico para furtar objetos de pacientes, né, em hospitais aqui do Distrito Federal. O caso que chamou a atenção e que despertou aí a investigação foi no Hospital Militar de Brasília. O homem furtou ali objetos de uma paciente e tentou passar o cartão dela em supermercados. Não conseguiu. Então, ela procurou a polícia, a polícia começou a investigação e chegou até esse homem. Chama a atenção que ele já respondeu aí por 28 indiciamentos. E ele já possuía condenação definitiva, né, e estava aí em regime semi-aberto. Agora, se ele for condenado, pode ir então para o regime fechado. Volto com você no estúdio. Pois é, e a gente sempre se pergunta aqui, né, estava fazendo o que na rua, não é? Você também se pergunta. Então, se você for condenado, pode ir então.